Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho sobre a escola da Laura, sobre algumas coisas que estão acontecendo. Eu tô buscando a Laura agora, da escola, vou tentar postar esse vídeo hoje mesmo, porque eu acho que não vou precisar editar muito não. Só pra falar pra vocês, assim, né, das coisas que eu tô aprendendo aqui com a escola, porque é a primeira vez, né, que eu tenho um filho em uma escola americana, pública. Então, tem acontecido algumas coisas interessantes, que eu achei interessante falar aqui. Muita gente perguntou, né, que eu postei no Instagram, no Reels e no Stories, a Laura ganhando presente. Então, a Laura, ela ganha alguns presentes da professora dela. Não é sempre, mas ela ganha com bastante frequência. Geralmente, são coisas pequenas, tipo, um slime, sabe, ou então, massinha, ou então, um negocinho pra botar no dedo, pra fazer teatrinho. Mas, às vezes, ela ganha presentes grandes, né, tipo, ela ganha um walkie-talkie. Então, a Laura tem ganhado bastante brindes, digamos assim. E a professora dá esses brindes pra ela, porque, por bom comportamento. Então, ela acredita, né, eu também acredito nisso. Eu acho legal você incentivar o bom comportamento numa criança, né. E no início, eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, que legal, sabe, que a Laura é a mais bem comportada, sabe, que ela é uma aluna aplicada. Óbvio que eu fiquei feliz. Mas, conforme foram passando as semanas, e eu fui vendo que ela tava ganhando muitos presentes, assim, tipo, quase toda semana, eu comecei a ficar um pouco preocupada dos outros alunos estarem, assim, não sei, qual seria a reação dos outros alunos. Eu sei que eles são muito jovens ainda. Então, seis anos é uma idade que eu acho, né, que ainda não tem um problema com relação a isso. Quero crer que não. Mas eu fiquei pensando que talvez isso não seja tão bom do ponto de vista de outros alunos. Porque começa, de repente, a dar um desconforto, um ciúme, não sei, que aconteceram algumas coisas com a Laura. Acho que não foi por causa disso, exatamente, mas teve uma menina da sala dela que eu já tinha observado essa menina, porque todo dia, quando eu busco a Laura, eu deixo ela brincar um pouquinho no parquinho, né, com os amiguinhos dela. E tem uns amiguinhos que ela gosta mais. E eu vi essa menina pegando o cachorro de outra menina, não foi nem com a Laura. Uma amiguinha dela levou um cachorro, e aí essa outra menina pegou o cachorro dela. E a dona do cachorro não queria que ela ficasse com o cachorro dela, e ela ficou. Ela se apoderou do cachorro da menina, entendeu? Eu falei, nossa, essa menina tem uma personalidade forte, né? Mas tem só seis anos, gente. É uma criança, entendeu? Não tô falando, sabe? Eu só tô falando que é uma criança. Essa mesma menina, no outro dia, isso daí foi semana passada, ela pegou o anel da Laura, o anel de formatura da Laura do Brasil, né? Que quando a Laura se formou, se formou no pré-2, lá no Brasil, eles tiveram a formatura. Foi muito lindo, eu filmei, fiz vídeo. Eu dei um anel pra ela, de formatura. E essa amiguinha dela, da sala dela, falou, deixa eu ver o seu anel. A Laura tirou do dedo, ela pegou e não devolveu. E aí eu falei, e aí, Laura, o que você fez? Enquanto a Laura tava me contando o que aconteceu, a menina, na hora da saída, foi e devolveu o anel pra ela. Ela falou, hi, Laura. Aí ela deu o anel de volta pra Laura. E aí a Laura continuou me contando o que aconteceu. Aí ela falou, não, eu levantei a mão. E aí a professora falou, pode falar, Laura, que você tem que levantar a mão, né? Se você quiser falar alguma coisa. E aí ela falou, olha, a fulana pegou o meu anel. E aí a professora, né? É o anel. Não, não, não gosto de falar nomes, não. Mas, enfim. Hã? Porque é bom não falar. Ah, porque é bom não falar. E aí, e aí a professora falou pra ela devolver o anel da Laura. A menina não devolveu. E aí, nisso, ela, fiquei sabendo isso pela mãe da menina, né? Ela ganhou uma advertência. Então, enquanto eu estava no parquinho com a Laura, isso já no dia seguinte, a mãe dela veio falar comigo. Ela, você é a mãe da Laura, né? Eu falei, sou. Ela, eu queria te pedir desculpa porque é minha filha. Pegou o anel da Laura. Mas ela devolveu no mesmo dia. Mesmo assim, a escola deu uma advertência pra ela. Uma advertência 6, 5, 6. Sei lá qual é o número da advertência. 6, 5, alguma coisa. Então, a menina ficou meio que com a ficha, né? Com essa advertência. De que ela pegou o anel da Laura. Eu achei só estranho porque ninguém me falou nada. Eu fiquei sabendo disso pela Laura e pela mãe da menina, né? Que veio me pedir desculpa. Aí eu ainda falei, não, elas são crianças, entendeu? Normal e tal. Mas a Laura falou que essa menina já pegou o anel dela duas vezes, né, Laura? E a outra pegou só uma vez. E a outra pegou só uma, né? Porque são duas, né? A Jay, que começa com J, e a outra. E a que começa com J, já pegou duas vezes, né? E aí a Laura me conta, a Laura me conta tudo. Porque eu já falei pra Laura, assim, eu quero criar os meus filhos pra terem um diálogo muito aberto comigo. Porque foi dessa forma que eu fui criada. Eu sempre contei tudo pra minha mãe. Hoje eu não botei uma maquiagem no rosto. Agora que eu me olhei aqui na câmera, que eu percebi que eu não botei uma maquiagem no rosto, gente. Enfim, eu sempre tive um diálogo muito aberto com os meus pais. Você quer entrar, Laura? Gente, sabia que hoje... Tira o cinto, tira o cinto. Gente, sabia que hoje eu fiquei muito, muito, muito suada quando eu brinquei no parque, no recreio da escola? Aí eu quero tomar um sorvetinho e ir na piscina. Você quer tomar um sorvetinho e ir na piscina também? Então vamos entrar, né, pra gente ir. Então tá, eu vou entrar e vou continuar falando com vocês. Você quer brincar com o Lego ou você quer ir na piscina? Quer brincar com o Lego? Tá, peraí. Peraí, gente. Eu vou continuar o vídeo de onde eu parei. Eu tava falando da escola, porque eu acabei de chegar em casa. Eu faço esse... Tá muito calor aqui. Eu faço esses picolés aqui agora. Eu boto suco de maçã, um monte de suco, né, e aí faço pra eles. Eu não levei o Théo na escola hoje, porque ele não tava bem ontem. Ele vomitou duas vezes de noite. Então a gente não sabe o que é, entendeu? Mas ele vomitou, mas ele tá super bem. Né, Théo? Ele tá super bem, assim. Tá correndo, tá brincando. Mas eu achei melhor não levar ele hoje, né? Porque como ele vomitou... Sei lá, né? Se bem que semana passada na escolinha do Théo, vai ver, foi isso. Na sexta-feira tinha um sinal lá falando que uma criança tava com gripe tipo A. Acho que era isso. Flu type A. E strap... Ah, o negócio aí que ele já teve também. Então vai ver, ele pegou de novo. Mas ele já tá bem hoje. Eu só não levei ele na escola por precaução mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto, né, da Laura. Eu quero criar ela, assim, com um diálogo muito aberto. Tanto ela quanto o Théo. Porque eu sempre contei tudo pros meus pais. Tudo, tudo, tudo. Sabe? Tudo que eu fazia, eu contava. Então eu quero que eles tenham esse diálogo. Eu acho importante a gente criar os nossos filhos de uma forma que eles entendam que eles podem contar pra gente as coisas. É óbvio que, de repente, né, a criança não vai querer contar tudo, tudo, tudo. Mas, assim, o principal, essas coisas eu acho importante contar. Então eu sempre falo pra eles. Olha, vocês podem contar tudo pra mamãe, tá bom? Então eu falo pra Laura. Laura, se acontecer alguma coisa na escola, você pode contar. Eu vou contar pra mamãe, tá bom? Então ela me conta. Então ela me contou do anel dela, né? E aí, na verdade, foram duas amiguinhas que pegaram mais uma. Já pegou duas vezes o anel dela. Que é essa que a mãe veio falar comigo. E aí a menina levou essa advertência. As coisas são um pouco diferentes, né, aqui. Eu não sei se depende também da escola. Mas eu achei que, de repente, podiam até me chamar na escola. Chamar a mãe da menina, né, pra resolver a situação. Mas não, nem me comunicaram a respeito do anel. Mas a menina devolveu o anel. É uma criança, gente. A menina é da idade da Laura. É um pouquinho mais velha que a Laura. Acho que ela vai fazer sete anos. Vai fazer sete anos nesse ano. E a Laura vai fazer sete anos só ano que vem, né? Isso é só o iniciozinho escolar, né? Porque a Laura ainda é criança. O Theo nem se fala. O Theo é creche, né? É como se fosse uma creche. É um daycare. Mas eu fico me perguntando como que vai ser o futuro escolar, né? Se a gente estiver aqui nos Estados Unidos. Porque eu já falei isso em outro vídeo, se eu não me engano. Que eu me preocupo muito com essa questão de bullying aqui nos Estados Unidos. A Laura não está sofrendo bullying, tá? Não é nada disso. Mas eu já estou me preocupando lá na frente. Porque eu sei que essa é uma coisa que acontece aqui. É muito comum acontecer bullying aqui nos Estados Unidos. Então desde agora eu quero que eles saibam que eles podem me contar tudo com segurança, sabe? Que eles podem confiar em mim. Porque eu quero que eles me contem. Eu quero estar sempre à frente dessas coisas que podem acontecer, né? Fiz uma enquete com a minha família, né? Durante os meses, os anos. Desde que eu tive a Laura, né? Que eu faço esse tipo de pergunta. Para minha cunhada, para o meu marido, para a minha sogra, para os meus amigos americanos, para as pessoas que foram para a escola aqui nos Estados Unidos. E eu pergunto para todo mundo. Você viu o bullying? Você sofreu o bullying? Nananana, nananana. E todo... Gente, é unânimo. Todo mundo me dá a mesma resposta. Claro que sim. Sempre tem bullying, né? E não é uma coisa só dos Estados Unidos. É óbvio que no Brasil também tem bullying. Mas aqui eu acho que é um pouquinho mais forte essa questão do bullying, né? É uma coisa muito comum. E a forma como a escola e as pessoas trabalham com o bullying, eu acho que é diferente do que no Brasil. Eu vou dar um exemplo claro aqui, né? No Brasil, eu conheço uma pessoa que a filha estava sofrendo bullying e ela foi lá na escola. Ela falou, olha, a minha filha está sofrendo bullying. E ela falou que é essa menina e essa menina. E aí, o que eles fizeram? Chamaram os pais da pessoa, né? Que estavam fazendo bullying com ela. Fizeram uma reunião e resolveram lá a situação. Não, entendeu? Aqui, gente, pelo menos pela família do meu marido, se vocês tiverem família americana e morarem nos Estados Unidos, eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo a história de vocês. Porque eu sei que cada lugar é diferente, cada família age diferente com relação a esse tipo de coisa. Mas pelas pessoas que eu tenho conversado, inclusive pais de filhos da escola da Laura, que eu conversei sobre isso já com eles, a resposta é sempre a mesma. É assim, tem que fazer aula de jiu-jitsu, de artes marciais. Eu já ensinei meu filho, se baterem nele, ele dá um soco de volta, sabe? Essa é a filosofia americana. Então, o meu cunhado, um dos irmãos do Gabriel, ele falou, não, eu vou botar meu filho já para fazer arte marcial, porque ele já vai começar na idade de bullying aqui nos Estados Unidos. Então, eu já falei, se alguém mexer contigo, você mete porrada. Eu falei, gente, eu não quero, eu não quero que seja assim, sabe? Eu não quero que o Theo ou a Laura reajam desse jeito. Eu não quero que chegue a esse ponto, né? Eu sei que eu estou me preocupando com uma coisa muito lá no futuro, que de repente eles nem vão estudar aqui, né? Se dá, não sei, né? A gente não sabe. É sempre um ponto de interrogação. Mas eu gostaria que não fosse assim. Eu não sei se é assim em todo lugar, mas pelas pessoas que eu conheço, né? Parece que sim. Se te baterem, você bate de volta. Não tem uma conversa com os pais. Mas as crianças se resolvem por elas mesmas. A minha cunhada falou que ela era a que fazia bullying com as pessoas. Inclusive, minha sogra fala isso também. E eu acho estranho, porque ela fala isso com orgulho. Então, assim, pelas coisas que eu estou pegando daqui, sabe? É essa cultura. Pode ser que eu esteja errada. Pode ser que sejam as pessoas que eu esteja conversando. Que não seja em todo lugar. O Gabriel, como eu já falei, meu marido, ele já sofreu bullying. Mas aí, o que aconteceu? Ele se resolveu lá na hora. Ele bateu no garoto. E o garoto bateu nele. Ele bateu no garoto. E ficou por isso mesmo, sabe? Mas eu não sei. Eu queria saber de vocês. Assim, se vocês moram em outro lugar. Ou até no Brasil, né? Mesmo. Qual é a experiência de vocês com bullying? Na escolinha dos seus filhos, vocês veem que existe bullying muito forte? Qual atitude a escola toma com relação ao bullying? Essa é uma curiosidade que eu tenho, assim. De como que é. Porque eu estudei no Brasil, no Princesa Isabel. Pinheiro e Guimarães. E Santa Mônica. Foi. Eu só estudei em três escolas no Brasil, né? E dessas três escolas, assim. No Santa Mônica, que foi a que eu estudei mais tempo. Lá em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Eu não via isso. Se tivesse bullying, o professor ia chamar a diretora. E a pessoa ia sofrer advertência. Iam chamar os pais. Eles eram bem rígidos com relação a isso. Então, é óbvio que na minha sala tinha sempre, né? Uma pessoa ou outra que era mais, assim, né? De, tipo, atiçar alguém da sala. Mas nunca chegou ao ponto de briga, de porrada, sabe? De agressão verbal, assim. Era uma coisa bem, sabe? Eu não via bullying no Santa Mônica de Santa Cruz quando eu estudei lá. No Pinheiro e Guimarães, que foi no Cateste, que eu estudei. Aí eu já via bullying. Já via bem mais bullying do que no Santa Mônica. Então, também depende da escola, né? Então, isso acontecia, sabe? E no Princesa Isabel, não, porque eu era muito novinha. Princesa Isabel foi em Botafogo. Eu era novinha. Não tinha, né? Eu não estava nessa idade de bullying. Mas eu tenho curiosidade de saber, assim, da experiência de vocês que têm filhos ou netos, né? Algum parente que esteja em escolinha. Vocês veem ele sofrendo bullying ou fazendo bullying? E qual a atitude que a escola toma com relação a isso? Assim, bota aqui no comentário, porque eu gosto de saber da experiência, né? De cada um. Então, essa é uma coisa que eu estou sempre atenta. Não, de novo, esse vídeo todo, gente, não é. A Laura não está sofrendo bullying, pelo amor de Deus. Foi só um anel que a menina pegou já duas vezes dela. Já tomou uma advertência. Elas têm seis anos. Mas eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso hoje, né? Para eu já saber, para eu me preparar. Para eu já, né, entender como é que funciona isso aqui, né? No Brasil, eu sei que também cada escola, né? Lida de uma forma diferente com relação ao bullying. Só para fazer uma observação, essa mãe, que a filha estava sofrendo bullying na escola, era em escola pública na Zona Oeste do Rio. E a mãe foi lá na escola e eles resolveram. Chamaram os pais da menina, conversaram com a menina, conversaram com a filha dela e resolveram a situação. Então, isso foi numa escola pública, só, né, para fazer essa observação. Mas eu sei que tem outras escolas que, de repente, não vão lidar com a situação de uma forma apropriada, né? Cada escola é diferente, mas eu queria saber, assim, no geral, da maioria, qual é a experiência de vocês com relação a esse assunto. É isso, gente. O vídeo de hoje foi curtinho. Foi só sobre isso, né? Escola, um pouquinho dessas coisas que acontecem em escola. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!